Oi minha gente, tudo bem aí? Aqui já é outro dia, tá? É a continuação do vídeo de ontem, da matança dos galos, né? Eu tô indo ali na horta agora dar uma olhada só. Gente, eu comprei um pouco de muda, mais mudas ontem, e o nosso patrão chegou agora há pouco e trouxe um monte de muda de horta pra plantar, sabe? Eu só vim aqui dar uma olhadinha, vou mostrar aqui pra vocês o que tem plantado já, tá? Olha só, aqui tem algumas coisas que estão plantadas, eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Olha só, pessoal, desse lado aqui eu tenho essa parte de São Couve, e lá é aquela alface americana, tá? Aqui é a alface daquela normal, né? Aquela que abre, sabe? Opa, quase caí. Aqui eu tenho um pouco de cheiro verde, é salsinha, cebolinha, esse outro canteiro aqui é tomate, tá bom? Olha só, foi plantado tomate aqui, essas partes aqui, ó, esses aqui são tomate. E lá no fundinho, lá tem três, quatro pezinhos de couve que eu plantei, tá? Eu tirei a muda dali de cima que tinha um pezinho só. Esses dois canteiros aqui, esse aqui de baixo e aquele aqui de cima, eu virei já a terra, tá pronto já aqui pra plantar, tá bom? Então, mas depois, quando pegar sombra aqui nessa parte, eu vou plantar aqui nessas partes aqui, ó. Aqui tem que virar a terra ainda, tá? Aqui também nesse canteiro, ó, tem que virar a terra, né? E aqui também, tem que preparar a terra, né, pra plantar mais, tá? Então, aquela parte de baixo ali, ó, lá já tem, né, as coisas plantadas. Lá eu vou encher de couve e esses dois aqui também. Eu vou tá plantando, tá bom? E essas partes aqui tem que virar a terra ainda, gente. Eu tenho serviço hoje pra danar, tenho muito serviço hoje. Eu só virei aqui pra vocês darem uma olhada, ó. Bom, aqui, essas coisinhas eu trouxe lá de casa, da antiga casa que nós morava ontem, tá? Que esses aqui eu ganhei do meu pai e aquela ali também. Aí aqui tem hortelã, tem uns cheirinhos verdes que eu também trouxe, né, de lá onde a gente morava. Essas aqui só, tá? Aí essas aqui, pessoal, essas aqui foi o nosso patrão que trouxe agora há pouco aqui, ó, pra nós plantar tudinho aqui, tá? Só essa aqui pequena que eu comprei ontem aqui perto de um viveiro que tem perto aqui de casa, tá? Aí, olha só, essas aqui eu comprei, né, que eu ia plantar pra nós. Pensei que ele não ia trazer, gente do céu. Olha aqui, ele trouxe um monte. Esse aqui é tudo couve. Então, esse aqui é tudo cheiro verde, né, e eu vou tá plantando depois do almoço, tá? E olha só que bênção, pessoal, fartura aqui na roça, ó. Aqui, pessoal, ele trouxe essa caixa de fruta e verdura pra nós, tá? Olha só que bênção. Eu vou tá tirando tudinho daqui e colocando lá na pia, tá? Pra mim tá lavando e mostrar melhor pra vocês. Vamos lá, tá? Mas o que eu tenho, eu tenho que ver Eu tenho que ver a você Eu tenho que ver a tua roupa Hey, 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 yeah Eu posso controlar Hey, 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 yeah Eu te amo, baby Hey, 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 yeah Olha aí, pessoal, quanta coisa, Deus, gente do céu. Eu tava aqui agradecendo a Deus, porque já teve dias da minha vida, pessoal, de eu querer comprar bastante fruta e verdura e não poder, tá? Não tenho vergonha de falar isso, mas Deus, Ele é um Deus que prepara tudinho na hora certa, tudinho que a gente precisa e necessita. Olha só, gente, que benção, meu Deus, olha só. Tem cebola, olha só, tem tomate, tem batata doce, mandioca, berinjela, batatinha, olha só, ele tem bastante batatinha, cenoura, alface, abóbora, esse aqui acho que é couve-flor, né, abobrinha, outra abóbora, esses aqui são manga, esses três aqui, tem laranja, mamão, melão e abacaxi. Então, pessoal, olha só, é fartura mesmo, hein, olha que delícia. Ó, pessoal, acho que eu nem mostrei, né, meu almoço, ó, tá bem aceso aqui já o foguinho, né, no fogão além, como sempre, eu só faço comida aqui agora, tá? E, olha só, aqui eu tô cozinhando arroz, ali eu coloquei uma bistequinha pra descongelar, aqui tá cozinha do batata doce, e essa panela, pessoal, eu deixei aqui pra fazer macarrão, tá? Mas eu nem vou fazer, porque com quanta verdura aqui, né, tanta coisa aqui, gente, eu vou fazer mais alguma coisa daqui ali, no fogão além, acho que eu vou fazer uma abobrinha e mais alguma coisinha, tá? E só vou fazer arroz, né, a bisteca, a batata doce, e eu tenho feijão na geladeira que já tá pronto, eu só vou colocar o feijão na outra panela e vou pôr aqui pra esquentar. Pessoal, estamos almoçando agora o meu pratinho aqui. O Júnior já almoçou, o Karnan tá pra chegar na escola ainda, o amor tá comendo ali, a Esther, tá gostosa, Fia? Uhum. Tá, agora nós vamos almoçar pra mais tarde ir pra horta, né? Aqui já é pós-almoço, tá bom? Já comi um pedacinho do melão depois do almoço, já lavei a loucinha aqui, lavei os tomates, deixei eles aqui nessa bacia, as outras coisas eu coloquei tudo aqui, as panelas vou deixar aqui em cima do fogão assim mesmo, tá? Já amassei pão, já assei o pão, olha só que coisa mais linda, gente, esse pão aqui, ficou uma beleza, olha só, tá bem maciozinho, olha só, ficou bem maciozinho mesmo. É, eu esperei até agora, pessoal, pra dar uma refrescada, né, aqui pra fora, porque é lá que eu vou plantar, então agora começou a dar sombra lá, tá? Porque não adianta querer plantar no sol, né, que delas vai murchar demais, tá? Então agora eu vou levar essas coisas pra lá, né, lá na horta e vou tá plantando. Far from home, I'm traveling on. E aí A broken heart I carry alone Mistakes And regrets I left them today Amém. Amém. Já trouxe um carrinho aqui e o outro tá aqui, ó. Aí nessa parte aqui eu vou fazer os furinhos, né, pra separar os buraquinhos já certinho pra eu tá colocando o alface aqui. O rio está cantando sua música, e eu estou aqui pra cantar, ó. Agora é tudo bem, o rio está cantando sua música, e eu estou aqui pra cantar, ó. To sing along, to sing along, to sing along. Gente, aqui eu terminei esse canteiro, tá, agora eu tô vindo pra cá. Aqui acabou o alface, só deu mais essas cinco mudinhas aqui, seis, né, que tem uma bem pequenininha ali, ó. Agora eu vou começar a plantar outra alface mais lisa, tá, que é essa alface que é a crespa. Agora aquela outra alface ali é a lisa, então eu vou continuar daqui pra lá. Música Tchau. Pessoal, essa parte também, já plantei todas as alfaces, ficou um espacinho de terra lá no final, lá que eu vou colocar as beterrabas lá, tá bom? Porque a beterraba não tem muito, então eu vou colocar aqui nesse espaço aqui, olha só, que ficou aqui. Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah You and me Meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors Forever free Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gente, a parte das beterrabas eu terminei Aqui elas estão bem pequenininhas, olha só Ó, gente Agora essa parte aqui de baixo Eu vou ter que virar um pouquinho da terra Tá, que ela tá um pouquinho seca Eu vou dar uma virada nela, uma mexida Nela ali pra plantar aquele Aquele tanto ali de couve Que tá ali, ó, aquele ali é tudo couve, tem bastante Tá, então eu vou lá pegar a enxada agora E vou carpir aqui pra ele plantar a couve Pessoal, a enxada não tá aqui Meu esposo pegou e levou lá pra baixo Que ele tá usando Eu vou pegar esse daqui É um pouco mais ruim De coisar com ele, mas Um pouco mais A broken heart, I carry along Mistakes and regrets, I left them today The big green mountains will take my pain away Now it's alright, the river is singing his song And I am here to sing alone Now it's alright, the river is singing his song And I am here to sing alone To sing alone I won't stay where Here I am turning this part of the land And the Esther didn't stop crying She was just crying I put a mangue in there And I told her to go to it She likes to mix with water It's very hot here And she will go to this part here Gostoso? Brincar and moling? Yes She's already playing and working, right? Now it's alright, the river is singing his song And I am here to sing alone Now it's alright, the river is singing his song And I am here to sing alone To sing alone To sing alone Here is another day, we finished this day We finished this day We did a night But look, the work is done We did a work that we did We did a work that we did The work that we did Now I am going to the water Now I am going to the water Now I am going to the water And I am going to show you How did it work? Okay, good? Thank you Ok, good Thank you Ó, pessoal, já molhei tudinho, tá bom? Até lá embaixo, olha só, é muita coisa plantada aqui mesmo O que sobrou foram essas coisas aqui, ó São bem poucas, tá? Essas aqui eu tinha comprado E essas aqui foi que o nosso patrão trouxe Eu tô pensando em outro dia fazer aqui, sabe? Mas isso aí eu vou ver E essa parte aqui, que é a horta mesmo, tá? Que tá tudo pronto, olha só Esses pezinhos aqui são tudo couve Ó, até a parte daqui são couve Aí aqui tem a parte dos temperos Aqui é salsinha, aqui é pimentão Esse aqui, gente, esse aqui, ó E esse eu não me lembro do nome, tá? Não lembro mesmo, sou muito esquecida Ali ainda é pimentão E aqui essa parte é cebolinha, tá? Essas mais fininhas são mudas que foram compradas E essas aqui, que são um pouquinho mais grossinhas Eram as que estavam lá na outra casa Onde a gente morava Eu peguei, cortei elas e trouxe Aí aqui é tudo couve também Essa parte aqui, ó Até lá no final é tudo couve Aqui também é tudo couve, olha só Até lá no final, tá? Tem bastante couve, pessoal Tem bastante galinha aqui também, né? Aí não vai ser só pra nós consumir Vai ser pros bichos ali também Aqui temos couve, essa parte aqui E essas duas são daquela couve crespa E o restante aqui é daquela... É couve não, gente Falei couve, né? Alface Aqui essa parte é alface daquela crespa E daqui pra frente é daquela alface mais lisa Olha só E aqui no finalzinho eu coloquei beterraba Olha só Todas essas... Esses pequenininhos aqui, ó São tudo beterraba, olha só Eles estão bem pequenininhos mesmo Ainda tem que cuidar bastante agora Aqui é da alface crespa Até essa parte aqui, ó Até essa parte aqui é da crespa E daí daqui pra lá são daquela normal, daquela lisa Aqui, ó Aqui essa parte já foi plantada um pouco antes Que essas outras aqui Olha só como tá bem maiorzinha, ó Aqui, esses aqui são tudo couve, gente Olha só como já tá grandinha Aqui Até aqui são couve Ali é daquela alface americana Sabe aquela alface que fecha? É daquela Aqui é da alface normal Que foi colocada um pouco aqui Aqui temos um pouco mais de tempero Que ali é cebolinha, aquela parte Aqui é... Gente, esqueci de novo Eu esqueci o nome desse negócio aqui Eu sou muito esquecida Eu falei agora lá em cima o nome Salsinha Aqui é tomate Esses pezinhos aqui, ó São pezinhos de tomate, tá? A gente sempre tem que tá cuidando, pessoal Tem que tá sempre em cima Ver se não vem formiga, né? A formiga gosta bastante de couve Aí aqui, ó Tem esses pés aqui, ó De tomate Até lá no final E até aqui Aí aqui no meio Eu coloquei beterraba Porque não tinha mais espaço Onde eu colocar Então eu coloquei aqui pelo meio, tá? Que o tomate Quando ele começar a crescer Eu vou colocar um pedacinho de pó Que ele vai crescer assim pra cima E aqui tem mais couve, gente Olha só como tão pequenininha Viu a diferença do tamanho? Essas que são as mudinhas novas E aquela outra lá Que tá lá São as que já tão crescendo Essa parte inteirinha aqui foi couve Então também Esses pezinhos aqui Era uma mudinha que eu coloquei Tá? Ela fica um pouquinho seca assim Mas depois ela cresce Porque ela já tá brotando, ó Olha aqui, ó Tem essas folhinhas que tão feinhas, né? Que tão sequinhas Mas olha aqui, ó Ela já tá brotando de volta Olha só Então aqui, ó É tudo couve também Aqui já tinha esse Essa babosa Eu peguei e deixei Só vou cuidar Então é tudo isso Olha só, pessoal Foi virado tudinho a terra Tá? Eu virei tudo com uma pá Depois eu fui Com a inchada Arrumando a terra E tá aí o resultado, gente Foi bem sofridinho, né? Mas eu amo fazer isso E olha só Nossa horta Tá toda prontinha Agora é só cuidar Né, gente? Cuidar Sempre tá colocando água, né? Molhando elas de manhã Bem cedinho Que agora já é cedinho, tá? São seis e pouco da manhã Sempre tá molhando de manhã E... E a tarde, né? A tardezinha Depois que o sol Não tá mais nelas Então é isso, pessoal, tá? Minha hortinha aqui, ó Tá terminada Olha só É um espaço bem grande Olha só que lindo que ficou Pessoal, eu tô aqui em casa já Depois que eu terminei tudo lá Eu vim pra cá Né? Eu vou tomar um café agora Pra eu fazer uma faxina nessa casa aqui Porque tá terrível, tá? Então o vídeo de hoje foi esse Né? Minha hortinha tá pronta Graças a Deus Consegui fazer Foi um pouco sofrido Mas eu amo, amo mesmo Pessoal, mexer na terra Mexer com horta Eu amo mexer com essas coisas, tá? E quis compartilhar com vocês Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo, né? Beijo pra todos Tchau Tchau